Olá, amiguinhos! Agora é a hora do conto! Vamos cantar a musiquinha? E agora, amiguinhos, uma história eu vou contar Uma história bem bonita, todo mundo vai gostar He, 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 ha, 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 he, 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 ha, ha Tira o cabelo da orelha, abre bem os olhos Fechei Clé na boca e... A historinha de hoje é o gatinho Lelé! Vamos lá? No tempo em que os bichos falavam, falavam do gatinho Lelé, Lelé da cuca Conversava sozinho e com o invisível amiguinho Todos comentavam e com aquele sorrisinho praticavam bullying Gatinho Lelé, Lelé da cuca, gritava do nada, jogava no outro salada Até que um dia, o professor Cão, muito sabichão, chamou os pais do gatinho Lelé à escola Pois estavam na sua cola e lhes falou da doutora Serpente, que cuidava da mente No início, eles protestaram, mas depois concordaram Dona Serpente ajudou o gatinho de repente e toda sorridente Sem tédio, falou de um remédio, com respeito, sem preconceito O gatinho aceitou na hora, agora... E quando voltou para a escola, o gatinho só queria jogar bola Sem nóia, que joia! Deixou de ser Lelé e brincou até com o João André Gatinho bom, gostava de bombom Morava na urca e era bom da cuca E aí, pessoal? Vocês gostaram da história? Eu adorei! Eu amei! Ensina a ter respeito pelos amigos, né? Mesmo aqueles que são diferentes Exatamente! Não é? Então vamos agora à nossa atividade, ó Relacionada ao livro do gatinho Lelé Na página 27 Deixa eu dobrar aqui para ficar melhor de visualizar Vocês vão numerar a sequência das cenas O que aconteceu primeiro? O que aconteceu depois? E depois? E depois? Certo? Hum... O que será que aconteceu primeiro? Hum... Vou dar uma dica O que será que aconteceu depois? Ai, os amigos não queriam brincar Ficavam zombando dele, né? Praticando bullying Ficavam zombando dele, né? Hum... E depois? Ai, ele foi no tratamento com a doutora Serpente Não mede! E por último, ele conseguiu amiguinhos novos! Não é? Muito legal! Depois, lá na página 28 Vamos cobrir o tracejado E pintar o nosso personagem principal Que é o gatinho Lelé Depois aqui, ó Nós vamos desembaralhar as letras E formar o nome do gatinho Lelé No... Ó, vou dar outra dica, tá? Tia Solange No livro, ó Tem como se escreve o nome dele Ih... Conta pra ninguém Você daria outro nome pra ele? Qual? Ai, eu daria Ai, vocês vão escrever aqui Com a ajuda da mamãe ou do papai É mesmo, Tia Sol? Qual é o nome que você daria pra esse gatinho? Ah, chamava ele de Mimi Eu iria chamar ele de Fofuxo Ah, ele é Fofuxo mesmo Página 29, ó Nós temos duas cenas Que parecem iguais Mas tem diferenças E vocês vão ter que encontrar essas diferenças Ó, o gatinho Lelé está deitado em sua almofada Observe as imagens e descubra sete diferenças Na figura 2 em relação à figura 1 Então, aí, né, Tia Sol? É cada um prestar atenção Se concentrar pra poder marcar Tem que observar direitinho a cena que vai descobrir Isso aí É rapidinho E por último, na página 30 Ó, nós vamos aqui Pintar a primeira letrinha Do nome desses personagens Aqui, ó, é a doutora Serpente Serpente, ó Começa com a letrinha S Qual é a letrinha S? Né, Tia Sol? Vai pintar Tia Sol É um molezinho É um molezinho Tia Sol É Aqui é o professor, né, o diretor É o cão É um cachorro É um cão Ele começa com C Então, cadê a letrinha C? Procura lá e pinta E por último, aqui é o gatinho Gatinho Gato Começa com G Cadê o G? Ah, muito fácil Molezinho Leve o gato até a escola Ó, vai cobrir Bem bonito Em cima dos pontinhos Bem caprichado Sem sair do trajeto Até chegar à escola Olha Arrasem Arrasem, gente Tchau